Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON The Technomancer é um action RPG de 2016 lançado para Xbox One, Windows e PS4. Ele foi desenvolvido pela Spiders e publicado pela Focus Home Interactive. O universo de Technomancer é o mesmo de um outro jogo da Spiders, Mars Warlogs, que saiu para 360, Windows e PS3. Ele foi dirigido por Gianni Rousseau, CEO e cofundadora da Spiders. Tá, eu já introduzi o jogo e tal, mas assim, vamos alinhar as expectativas aqui. Quando eu, Ragecon, penso em action RPG, eu penso nisso. Pois é, mas The Technomancer não chega nem perto de ser nenhuma unha encravada no dedão de Dark Souls. Então bora começar a sessão do descarrego retal, quer dizer, a análise. Cara, eu vou ser bem honesto aqui. Eu detestei a porra do jogo. Portanto, se você tá vendo esse vídeo pra saber a minha opinião sobre se você deve ou não comprar, não compre. Pronto, pode fechar o vídeo se quiser. Olha, puta que pariu, The Technomancer é um daqueles jogos que não dá. Tipo, tu já parou pra pensar como a nossa língua portuguesa é rica? Eu conseguiria exprimir o que eu achei de The Technomancer com advérbios de intensidade normais. Tipo, o jogo é BASTANTE merda. Mas quando a gente adiciona os palavrões no nosso idioma, dá pra ir além. Já parou pra pensar no quanto é pra caralho? Eu não sei exatamente, você também não sabe. Mas nós dois sabemos que pra caralho é de uma puta de uma intensidade. Sendo assim, dá pra descrever The Technomancer perfeitamente como sendo ruim pra caralho. Mas claro, isso é um review. Quem conhece o canal sabe que eu gosto de esmiuçar as coisas. Então vamos logo mergulhar de cabeça nessa fossa. O enredo, sem spoilers. Não que você devesse ligar pro enredo desse lixo se passa 200 anos depois dos primeiros humanos colonizarem Marte. E lá em Marte as coisas não vão nada bem. Não existe mais comunicação com a Terra e uma série de organizações são quem controlam as forças de segurança. Essas organizações brigam entre si tipo facções criminosas. E o povo vive oprimido no meio de uma guerra e de uma espécie de lei marcial. Você controla Zechariah Mancer, um Technomancer. Ser um Technomancer significa que você tem a habilidade de usar poderes elétricos. E pode aplicar essa eletricidade em armas. Nascer com esses poderes e se tornar um Technomancer é uma forma boa de crescer dentro dessa sociedade corrompida. Porque os exércitos precisam de Technomancers. Zechariah, por exemplo, assim que se gradua como Technomancer já assume como tenente. Mas os Technomancers também têm um código de conduta próprio e uma missão. Nunca deixar de tentar encontrar a Terra e guardar os segredos do clã. Zechariah pode assumir três posturas de luta. E cada uma usa uma arma diferente. Eu me habituei com o bastão e não vi necessidade de trocar. E graças a Deus não teve necessidade de trocar mesmo porque o combate é péssimo. Tem jogos que te obrigam a aprender a usar diferentes armas pra progredir. Ninja Gaiden Black é um desses casos. Só que Ninja Gaiden Black é um puta jogo. Se eu tivesse que aprender a jogar com cada postura em The Technomancer eu tinha infartado. O combate é totalmente forçado. Esse é um daqueles jogos que quando o personagem vai bater, parece que ele faz todo o desenho do ataque com uma lentidão que não cabe. Fora isso, o Hit Detection é um cu. A impressão que dá é que todo mundo é cercado por um campo de força de uns 20cm. Você não sente que a porrada encostou apesar de dar dano. É esquisito e difícil de explicar, só jogando mesmo. E eu não tô recomendando que você jogue, só pra deixar claro. Muito pelo contrário. Eu tô fazendo esse review pra tu ver a merda que é não jogar e gastar a porra do seu dinheiro com uma coisa melhor. Ainda sobre o combate, não tem muita estratégia envolvida e parte disso é porque a IA é retardada mental. Se você bate num inimigo, ele pode defender. Se ele defender uma segunda investida seguida, ele vai contra-atacar. Isso acontece com todos os inimigos. Então basta você bater, dar um chute pra quebrar a guarda e continuar descendo a porrada até ele defender de novo. Funciona quase sempre. Mas tem uns momentos que puta que pariu. Olha eu batendo nesse guarda na guarita. Isso aí parece natural pra você? Deixa eu mudar a pergunta. Isso é sequer razoável pra você? Eu fico puto com essas porra porque parece que não tenho o menor controle de qualidade nessas empresas merda tipo spiders. Ou será que alguém olhou pra isso e pensou É, tá bom, vamos lançar. Não é possível. Você geralmente tá junto de uma parte de uns dois NPCs e eles não ajudam em quase nada no combate. A única utilidade deles é segurar uns caras enquanto você bate nos outros. E os seus NPCs são sempre os primeiros a morrer. Impressionante. Aliás, eles não morrem. Eles desmaiam só. E magicamente, depois de você limpar todos os inimigos da área, eles levantam como se nada tivesse acontecido. A única explicação é que eles estavam se fingindo de mortos e fazendo corpo mole. Aliás, os NPCs só fazem merda. Eles ficam na frente bloqueando passagem, ficam te recriminando quando tu mata alguém. É um saco. Esse lance de matar é o seguinte. A moeda do jogo é Serum, que é um extrato de seres vivos. Quando você vence um combate, os inimigos ficam desacordados e você pode drenar o Serum deles. Essa é uma forma até bem eficiente de farmar Serum. Mas às vezes vem um desses companions chatos e ficam ali enchendo o saco. É, não faz isso. Ele é um ser humano. Tu tá matando o cara. Porra, eu quero mais é que ele se foda. Ele me atacou primeiro. Além do mais, eu quero a droga do Serum. A consequência disso é que você leva menos um de karma, o que influencia no final do jogo. E pra finalizar sobre o combate, é muito, mas é muito estranho não ter stamina. Você pode bater sem parar no inimigo e isso só aumenta essa sensação de coisa forçada. É escroto também que o Zack usa uma pistolinha, tipo uma seringa, pra extrair o Serum. Mas dependendo de onde tá o corpo, você nota que a pistolinha nem encostou no cara. Por sinal, isso é recorrente no jogo todo. O que que a Amelia Richard tá fazendo com essa chave inglesa a quase um metro do rover? Consertando ele a que não tá. E tem outra. A Amelia Richard é a NPC mais importante do jogo e provavelmente você vai ter ela na parte mais do que os outros. Você tem a opção de ficar perguntando sobre ela, meio que mandando um papinho mole, arrastando a asa pra cima dela, mas o Zack é muito ruim de papo com mulher. Ainda assim dá pra comer ela com os papos que eram pra ser românticos, mas é tão forçado que não convence. Você começa o jogo numa cidade chamada Ophir. Com o progresso, você vai conhecer outras cidades. Existe um certo fator de exploração porque você pode sempre encontrar um baú. O problema é que os baús são a única motivação pra explorar. As cidades são totalmente desinteressantes. Tipo, não tem nada muito maneiro nem pra ver nem pra fazer. Você só pode aceitar uma sidequest de uns NPCs que não tenham o menor carisma. Os ambientes não tem nada de destrutível. Tudo é 100% sólido, até coisas que não deveriam ser. O lance de cidades em jogos é o seguinte. A cidade pode até não ter lá grandes justificativas pra existir, além de ser um local seguro. A priori, tudo bem ter cidades sem lá grandes merdas pra fazer. Desde que elas sejam bem planejadas, bem feitas. De forma que o próprio clima da cidade te estimule a conhecer cada detalhe. Só que em The Tecnomaster, as cidades são chatas. Não desperta o interesse de vagar por elas, descobrir segredos, essas coisas. Não dá pra comparar uma cidade tipo Ophir com uma cidade de algum Zelda. É esculacho demais. The Tecnomaster tem essa pegada mais escura. Até tem uma justificativa no jogo pra isso. Mas só ajuda a enfeiar o jogo. Não cria uma atmosfera sombria, de perigo iminente, se é que eles estavam querendo fazer isso. Os models se repetem pra cacete e o map design como um todo não tem inspiração nenhuma. Os NPCs também parecem que tem um problema na cabeça. Olha esse mercador aí atrás do menu. O que ele tá fazendo? Tá gesticulando aleatoriamente igual um retardado. E eu acho estranho essas cenas. Eu tô descendo o cacete nesses caras e do nada ele para e fala Arrego, arrego, não me bate mais não. Mas ele nem se feriu, olha a cara dele. É exatamente a mesma de quando o diálogo começou. Nem um sanguinho, nem nada. Ah, e na boa, eu nunca vou entender jogos que tem puta, mas você não pode pegar. Os loots geralmente são partes que você usa no mecanismo de crafting do jogo pra criar alguma coisa que você precisa. Você também pode vender pra mercadores nas cidades. Cada cidade tem seus mercadores e eles oferecem itens de consumo tipo health kits, o que é bom comprar muito, e também blueprints pra você upar suas armas, equipamentos, enfim. Os equipamentos e as armas você pode equipar nos NPCs também. O sistema de level up do jogo é simples. Tem 4 skill trees. A de Warrior, que é a mais importante pro meu estilo de jogo, foi a que eu mais upei. Fora isso, você gasta outros skill points em habilidades como lockpicking, crafting, stealth, essas coisas. Eu falei stealth, né? Sabe o que é stealth? Metal Gear? Não, meu amigo. Claro que não. Stealth é isso aí. Tu dá um choque na nuca do inimigo, o que imediatamente chama todos os outros. Puta que pariu, chamar isso de stealth chega a ser estelionato. Quer dizer, eu vou lá amarradão fazer um ataque stealth tendo como referência um jogo bom, tipo Splinter Cell, e vem essa porra desse jogo filha da puta com essa mecânica porca. Os bosses parecem que saíram de Silent Hill, mas isso não é um elogio. Em Silent Hill, principalmente do 1 até o 3, todos os monstros são muito bem pensados. Umas distorções da vida do personagem que se traduzem numa parada bizarra. Em The Tecnomancer são só uns bichos amorfos escrotos. Também não tem muita variedade de inimigo nas Wastelands. Aliás, se o Greenpeace pega o Zack, acho que ia dar merda. Porque nas Wastelands é assim. Descer a porrada na vida animal de Marte. Quando eu falo Wasteland, acho que é natural pensar em veículos pra viajar a grandes distâncias, sair do perímetro da cidade e entrar na Wasteland naturalmente, essas coisas. Tipo Borderlands, Rage. Então, é claro que não é assim. Isso é pedir demais de um jogo merda desses. O veículo principal do jogo é o rover da Amelia Reacher, mas ele só funciona como mecanismo de fast travel. Tu não pilota ele. Você escolhe a localidade e tu aparece lá. Brother, olha esses gráficos. Porra, eu não sou graficista. Mas olha isso e vê se isso tá de acordo com o jogo de Xbox One de 2016. Esse foi o ano que saiu Forza Horizon 3, Overwatch e Quantum Break, só pra comparar. Agora olha pra Tecnomancer e me convence que é o mesmo videogame, mesma geração, mesmo ano, mesmo tudo. Cara, olha essas animações. Repara que praticamente a única parte do rosto que se mexe é do nariz pra baixo. Parece que foi feito com Syncrovox e na moral, Syncrovox me dá até um pouco de medo de tão grotesco. Isso parece bobeira da minha parte falar, mas não é. É esse tipo de coisa, aliada com uma péssima dublagem em geral, que fez com que eu não conseguisse me conectar com nenhum char. O que é pior é que independente da situação, Zachariah fica falando com o mesmo tom de voz. É mal feito. Eu não sei se disseram pro ator fazer assim, mas se a ideia era dar pra ele uma personalidade de pessoa fria ficou péssimo. Chega a dar raiva até. Zachariah por mim podia pegar esse dedo elétrico dele e enfiar no cu. Não tem carisma nenhum. Zach foi dublado por Dylan Saunders. E creiam ou não, essa é a atuação de voz pro videogame mais relevante desse cara. Por outro lado, quem fez a Amelia Reacher foi a Erika Harlacher. Ela é a voz de Antakamaki do Persona 5 e Catherine Fullbody, além de ter feito a voz da Momoka em Omega Quintet. Ela mandou bem, mas acho que é a única atuação de voz do jogo que não faz o ouvido sangrar. As músicas foram compostas por Sylvain Prunier. Eu não conheço nenhum trabalho dele além de Mars Warlogs e The Technomancer, mas não tem nada de muito marcante no soundtrack também. Inclusive a música de combate é totalmente inapropriada. É incrível como um jogo desses tem 6.8 de meta score. E pior, o user score é 7.1. Cara, essa galera gosta de sofrer, não é possível. Eu não recomendaria nem fudendo. Desculpa, olha a conclusão do ter tudo sobre o jogo. Abre aspas. The Technomancer teve um lançamento discreto e sem alarde, mas não merece passar batido. Apesar do seu visual humilde e pinta de jogo barato, há atrativos de peso tanto para os fãs de ficção científica como para os de RPGs de ação. Sua história é tão fascinante quanto o bom sistema de combate e excelentes personagens. Vale o investimento para quem busca games criativos no mar de mesmices da indústria atual. Fecha aspas. Caralho, esse é o mesmo jogo que eu joguei? Quem escreveu o review, jogou pelo menos 10 minutos? Porque eu zerei com mais de 20 horas e preferia mijar sangue no lugar de colocar essa merda de novo no meu Xbox. É assim que você diferencia quem zerou The Technomancer e quem faz review de meia horinha de jogo. Chega, cansei. Já dei muito mais atenção para esse estrume do que ele merece. É, The Technomancer. Agora, meu irmão, se tu viu esse vídeo até aqui, você realmente deve gostar de mim, porque porra, aguentar alguém falando de jogo merda é foda. Mas semana que vem eu vou tentar fazer um review de um jogo melhor, prometo. Valeu, abração. Tchau. Tchau.